O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez agradecendo pela sua audiência e pensando também na sua qualidade de vida. Hoje nós trazemos um assunto, quem já não ouviu falar sobre as cirurgias cardíacas, as tão temidas, que geralmente quando a gente ouve, sempre tem alguém para contar uma historinha ruim, alguma coisa que não deu certo, mas enfim, nós estamos aqui mais uma vez para desmistificar e mostrar que na verdade as cirurgias cardíacas, elas vêm para ajudar. E hoje a gente traz algo que de repente para você, como é para mim, é novo e para quem já é da área não é tão novo assim, que são as cirurgias minimamente invasivas, onde o paciente não tem toda aquela exposição que a cirurgia cardíaca tradicional e convencional tem. Eu estou recebendo aqui o cirurgião cardíaco, o doutor Ricardo Schoma. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde, primeira vez que o doutor está aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, doutor, para a gente começar, como é que funciona esse tipo de cirurgia para quem está em casa entender? Porque a cardíaca convencional é aquela que tem a abertura de toda a parte do tórax. Eu até já tive a oportunidade de ver o doutor Ricardo e o doutor Gustavo, que já esteve aqui também, eles atuam tanto no hospital em Criciúma como aqui em Tubarão. É uma cirurgia muito interessante da gente ver, acho que para o paciente nem tanto, mas para quem vê é uma cirurgia legal, mas a minimamente invasiva, como seria assim? Como que ela funciona? A cirurgia cardíaca, como você falou, ela tem essa característica de uma grande invasibilidade. A gente, para chegar ao coração, ele tem uma proteção, assim como o cérebro, um órgão nobre, ele está protegido por um arcabouço de ossos, que é o osso do peito. E quando a gente vai falar em coração, tem que operar, tem que cortar o peito, né? Popularmente falam, ah, doutor, tem que rachar o peito. Tem, tem que abrir o peito. Mas isso tem mudado, né? Tem mudado porque a gente quer cada vez menos agredir esse corpo para tratá-lo, né? E já com as angioplastias, já foi uma grande evolução. Então, por exemplo, antigamente quem tinha uma artéria fechada no coração, obrigatoriamente iria para uma cirurgia cardíaca. Hoje, não mais. Hoje, a minoria vai para uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. Porque é possível, minimamente falando, através de uma artéria do braço ou de uma artéria da virilha, você acessar o coração, lá, colocar uma mola e abrir aquela lesão. Então, aí começou essa questão de ser menos invasivo. E, modernamente, existem já projetos, por exemplo, a Alemanha, que se dispôs até 2020 não fazer mais trocas de válvulas com o peito aberto. Eles colocaram como meta, em 2020, todas as trocas de válvulas serem com o peito fechado. Nossa! Então, isso mundialmente tem evoluído bastante, né? E a gente já tem condições de ser feito isso no Brasil, já é feito. E, inclusive, aqui em Tubarão, em Criciúma, a gente já tem feito, já tem algumas cirurgias realizadas. Certo, doutor. Quais são as causas de um paciente que o leva a ter essa cirurgia cardíaca? Lógico que nós temos vários tipos de cirurgias. Se o doutor quiser falar um pouquinho delas, da realidade que o doutor faz hoje, né? As mais comuns ainda são as cirurgias de ponte de safena. São as cirurgias mais comuns. Mas a gente tem todas as possíveis cirurgias, desde congênitas, cirurgias que se nascem com um problema no coração. Por exemplo, tem pessoas que nascem com uma comunicação do lado direito com o lado esquerdo, onde se mistura o sangue escuro, sangue venoso, com o sangue arterial, o sangue vermelho vivo. E essa comunicação deve ser corrigida. Muitas vezes a gente pega pacientes de 17, 18 anos que acabaram de descobrir o problema e tem que tratar. E aí vem, principalmente na mulher, né? Puxa, 17 anos, uma menina, uma cicatriz grande no peito, aquele trauma na família toda, pois é, vai ficar marcado, como é que vai ficar a questão psicológica do paciente, né? E essa é uma cirurgia que pode ser feita, por exemplo, com uma mini incisão, pelo lado direito, embaixo da mama, ou ao redor da auréola, pode-se acessar o coração, ou através da virilha, ou através do braço. Pode ser corrigido esse defeito congênito. Outra doença que pode ser tratada, mini invasiva, são as arritmias. É uma doença também que tinha um tratamento até pouco tempo só com remédios. Sim. E o resultado chegava aí a 30, a 40% de efetividade. E com a ablação, que é uma cauterização dentro do coração, também pode ser feito. Outras cirurgias são as cirurgias de válvula, que podem ser adquiridas ou congênitas também. A febre reumática, que está em remissão no país. E, modernamente, as válvulas aórticas. Então, é muito comum no idoso, na década de 70, 80 anos, a válvula órtica, que é a válvula da saída do coração, ela sofreu uma calcificação. Essa válvula é um tecido como uma seda. E com a idade, ela vai enrijecendo, vai endurecendo, vai perdendo a maleabilidade e aí fica dura. E um tratamento, até então, era você abrir o peito, retirar essa válvula doente e colocar uma prótese. E, hoje em dia, pode ser feito isso através de uma endoválvula, que é um tratamento também possível. Outro tratamento possível são dos aneurismas. A gente fez um caso recente de um aneurisma, que é uma dilatação da artéria do coração. E a cirurgia convencional, de peito aberto, de tórax aberto, extremamente traumática, a longo tempo de internação, transfusão de sangue, complicações com pneumonia, UTI, vários dias de UTI. E, hoje, pode-se colocar uma prótese, um tubo que é colocado por catéter, por dentro do aneurismo e que substitui, isola esse aneurismo e trata o problema. Só para quem está em casa entender, doutor, que às vezes fica meio difícil de compreender, como que chega, até recentemente uma pessoa me perguntou, ô Gab, como é que eles fazem esses procedimentos pela virilha? É só para explicar, de repente o doutor pode explicar, tem como se fosse uma camerazinha na ponta que vai guiando, né? Como é que funciona, para quem está em casa entender? Então, assim como, tem dois tipos de procedimentos. Os procedimentos por vídeo e os procedimentos totalmente endovasculares. Quando se trata dos procedimentos por vídeo, é exatamente isso. Você tem pequenas incisões, o pessoal está acostumado a cirurgia de vesícula, cirurgia de apêndice, por vídeo. Então, são pequenos cortes por onde entram as câmeras, né? E isso evoluiu muito na última década. A questão de imagem e medicina evoluiu absurdamente, né? Então, nós temos câmeras muito potentes, com ampliações enormes, aparelhos de ultrassom, de tomografia, de ressonância, que nos dão as imagens reais, né? Até impressoras 3D, né? Ultimamente, imprimindo órgãos que você pode confeccionar e implantar, né? Então, a imagem e medicina realmente evoluiu absurdamente. E com isso, eu trouxe essa evolução para a cirurgia e a cirurgia cardíaca. Então, a cirurgia por vídeo, pequenos cortes, entra com uma câmera, onde vai essa câmera nos guiar, e nós vamos operando através de instrumentos externos, né? Com pinças longas, preparadas para isso, pinças especiais, para fazer essa correção do problema dentro do coração, né? E a cirurgia totalmente endovascular, ela trabalha como? Você trabalha com outro tipo de imagem. Aí são as imagens de radiologia. Uma máquina de hemodinâmica, geralmente, que é uma máquina, vamos dizer assim, é um raio-x muito potente, né? Que faz várias imagens sequenciais, assim como eram os filmes antigamente, né? Os filmes antigamente, várias fotos que se seguiam e faziam filme, né? Então, a hemodinâmica é isso. É uma máquina extremamente potente de radiologia e que nos guia com catéteres especiais. E a indústria evoluiu nesses catéteres, né? Onde nós tínhamos antes uma válvula, por exemplo, que tem um tamanho de 2,5 cm, ela acaba cabendo num catéter de alguns milímetros. Ela é comprimida, esse catéter é menor do que a artéria da perna, né? E a gente progride com esse catéter e por essa artéria até chegar ao coração, onde essa válvula é solta. Ela é disparada lá dentro. Então, ela se arma, se abre, né? Como um guarda-chuva, por exemplo, né? Ela se abre dentro do coração. Certo. O programa Estação Saúde tá muito bom, mas a gente já volta falando mais sobre as cirurgias cardíacas. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto